E aí galera, beleza? Eu quero também hoje, pessoal. Estamos aqui no jogo do Roblox, que temos que cuidar de bebês. Eu não sei muito bem como é com isso aqui, não, mas eu tô com... Eu acho que eu tenho um bebê na minha mão. Meu, não quer isso, mano. O que é isso? O que é isso, mano? Eu tô treinando pra ficar mais forte. Olha o que tá acontecendo, mano. Mano, eu acho que tem um bebê na minha mão, não. Não é um bebê na minha mão. Não é um bebê na minha mão. Porque eu tô começando a ficar com medo, mano. Olha isso aqui. Mano, isso não são movimentos pra fazer quando você tá com um bebê na mão, tá ligado? Mano, eu virei aqui agora recentemente, galera, e eu acho que isso não treina o certo pra fazer, não, velho. Mano, mano, não é não, não é não, não é não. Cadê os bebês? Deve ter bebê pelo mapa aqui, ó. Ah, tá! Eu vou derrotar os bebês na batalha? Como é que é isso? É Pokémon com bebês? O que é que é isso? Capturei. Você é meu, não é? Não deu pra você, meu mano, não é? Agora tá certo, galera. Mas aí fica a dúvida. Eu tenho um aqui na minha mão, mano. É o Pokébola do bebê. É Pokébaby? Tipo isso? Deve ser tipo isso, tá ligado? Equipe do novo clique aqui. Vamos pro próximo bebê. Leão! Mano, leão! Dá pra ganhar do leão, dá não? Toma! Joguei. E agora? Toma. Não pegou, não pegou. Nem se mexeu, velho. O leão nem se mexeu. Mas beleza, galera. Vamos lá. Eu tenho que treinar aqui, né, ó. Treina, treina. Ô, bebê! Toma! Taraco, moleque treinando, velho. Faz um Pokémon dando golpe. Tá, vamos equipar um novo clique. Meu clique 2x. Agora o mais rápido. Beleza. Treine aqui. Opa, treine aqui. Como assim? Como é que treine aqui? Como é que treine? Tô aqui. Jogo! Peraí, eu acho que eu treinei a HUD, né? Deixa eu botar de volta. Ah, tá aqui. Com 2 mil libera outro clique. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ok, ok, ok. Aqui é os tops do jogo. Aqui é... Não sei. E aqui tem um leão. Mano, leão dá pra levantar agora. Vamos! Leão! Bora, leão! Toma, leão. Toma, toma, leão. Leão! Bora, leão! Entra, foca e bola! Leão entrou! Leão entrou. E eu já posso dar o rebirth. E jogo é bom, mano. Toma, o rebirth. Agora eu tô mais forte. Leão, como é que a gente tá, leão? A gente upa mais rápido, leão. A gente, tipo, bem mais rápido. Eu tô com cento... Ó, quanta força! Caraca, mano! Legal! Tamo forte, tamo forte. Já tem aqui... Isso aqui é o quê, mano? Eu tô comendo esse pokebol de bebê. Equipar melhor. Pronto. Melhor. Melhor. Eu tenho o pets, tenho o pets, tenho o pets. Tem troféus que trocam por pets. Ah, o troféu reseta. Entendi. Entendi. Tá, eu vou deltar o leão aqui pra ganhar um pouco de força. Pera aí, leão. Vamos lá. Toma. É agora, leão. E você, leão. De novo. Bora, leão. Não tem como, leão. Não tem como, não tem como. Entrou, entrou, entrou. Aí, capturamos o leão. Nunca, leão. Nunca. Ganhei 10 troféus. Eu faço aqui com 10 troféus. Pets. 2 pets e 5. Fechou? Fechou, fechou. 2 pets e 5. Vamos. Abri um. E ver o quê? Ok. É, comum. Eu não tenho muita só desse jogo, não. Ah, lendário. 2 comum. Beleza. Recompensa gratuita. Ah. Ah. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos equipar aqui meus pets. Equipado. Tá equipado. Tá equipado. Agora eu ganho mais pontos. Ganho mais pontos. E eu preciso juntar agora quantos cliques? 2 mil cliques. Pra poder ficar fortinho, mano. 2 mil. Já deltamos o leão. O próximo que eu deve deltar é o ass. O ass. Tranquilo, ass. Tranquilo, ass. Não vai dar pra você, meu querido. Ele tem 5 mil. Mas 5 mil de força também é muita coisa, né? Tem um pet aqui. 250. Dá pra deltar o ass. Vamos, vamos. Vem, ass. Mano, o cara tá... Isso aqui tá determinado esse bebê aqui. Não! O que é isso? Nem deu pra tentar, galera. Por que isso, Gil? Calma aí, Gil, também, né? Pelo amor de Deus. Nem deu pra tentar, mano. Tá, galera. Está decidido. Eu vou comprar um pet. Eu vou comprar um pet. Deixa eu analisar aqui. Eu acho que vale a pena comprar um pet. Eu vou comprar esse aqui. Esse aqui dá quantos? 600 de poder. Tem esse aqui, o Asta, que se eu pegar, tem chance de vir um melhor. E tem esses Frozen aqui. Tem também o Luffy, que tá em promoção. Essa promoção, o Luffy, não tá me pegando, mano. Olha isso aqui. 400 de poder. É 400, só que, tipo... Dá 450. Esse aqui, normal, o Asta, já vai dar isso aqui no mínimo, tá ligado? Então, vale a pena roletar pra pegar esse daqui. Eu vou tomar uma poção que eu tenho pra ver se aumenta a chance de alguma coisa, né? Eita, ganha um pet. Obrigado, Boku. Ah, Boku é muito bom, mano. Cara, eu tenho até uma poção. Deixa eu ver a poção aqui. Eu tenho uma poção, eu tenho uma poção. Vou tomar uma poção de sorte. Que vai me dar sorte de quê? Não sei. De abrir pet, né? Vamos ver se vai funcionar muito ou não. Poção. Tomei a poção. Tá ativado. Se eu tiver como, é agora. Vamos lá. E eu vou abrir o pet. Mano. Vamos ver se vier um Asta aqui, né? Porque pet aqui vai dar um início muito bom pra gente. Ó, o ovo estrela abrir. E agora? Cadê o ovo? Ó. Qualquer um menos o Asta. O Rasta. Legal. Pegamos o Rasta. Diferente. O Rasta. Mano, eu não tenho aqui o Rasta agora. Tudo bem, tudo bem. Tão com o Rasta. E a rapaziada. Vou equipar os melhores. Mano, agora eu tô forte. Olha isso. Ha, ha. 4 mil de força, amigos. 4 mil. Vamos. Mais um pouquinho já, ó. Já vai dar pra zerar. Pronto. Vambora, vambora. Eu já vou enfrentar aqui o Mano Lourenço ao chefe final. Já vou adotar isso aqui porque já tá no caminho, né? Isso aqui, pra terminar, é rapidinho, ó. O Ítalo já não tem como pra ele. Meu Mano, coitado, Mano. 250 vitórias. Ok. Tem o suficiente pra Rebirth. Eu não vou adotar agora não porque eu quero juntar logo pra adotar o Lourenço. Deixa eu pôr um mouse novo aqui. Tamo 250. Aí a gente já delta o Lourenço ao próximo da Rebirth no próximo mundo, entendeu? É, tem que ter 15 mil vitórias? Mas daí também é muita coisa no jogo. Mas eu vou delta o Lourenço rapidinho. Eu tenho que ficar de olho no meu tempo na minha poção. Eu tenho meia hora de poção. Ah, tá. Ok. Lourenço aqui tá com isso. Já dá pra ganhar no Lourenço. Tranquilo. Ha, ha. Lourenço, você não irá vencer. Toma. Foi fácil, meu Mano Lourenço. Foi fácil. Eu ganhei mil? De novo, Lourenço. De novo, Lourenço. Cara, eu tenho que juntar quantos? 15 mil? Eu tenho que ganhar do Lourenço, tipo, várias vezes. 2 mil. O Lourenço. Não, Lourenço não. É Logan. Ah, o nome dele é Logan, mas aqui fica Lourenço. Tá tranquilo, tranquilo. Eu tenho que ganhar dele 15 vezes. Tá bom. Vou acelerar aqui, então vou ganhar dele 15 vezes rapidão. Pronto, cara. Estamos derrotando Lourenço agora na última batalha. E vamos ter 15 mil pra ir pro próximo mundo. Perfeito, perfeito. Lourenço foi derrotado. Próximo mundo, galera. Vambora. Ok. Próximo mundo. Quem é que tá aqui? O João. Eita, o João deve ser difícil, hein? E sobrou pra mim, galera, 15 mil troféus. Eu vou abrir aqui dois pets. Tô com um bonuzinho aqui, né, de sorte. Vamos ver se tem algum sorte. Nossa, deve ser o mais comum possível. É o comum. Ah, não. Eu tenho muita razão. Eu tô com um pós-pós de sorte, jogo. Ok, veio um diferente. Vamos ver qual veio. É, veio o segundo... Não, tranquilo, tranquilo, João. Tranquilo. Não quer dar os pets, tranquilo, mano. Tranquilo. A gente... Eu nem fico assim, tá ligado? Vou equipar os melhores. Vamos ver como ficou isso aqui. Isso aqui é quanto? Oito, tá. Não foi tão ruim, não. Esse é oito para o Lourenço. E para melhor. E a gente tem uns bonuzinhos aqui, né? Tamo ganhando quanto, por favor? Quarenta e oito mil. Mano, o Lourenço já é... Mano, o Lourenço já não é mais bebê. É criança. Lourenço é criança, mano. Lourenço é criança. Tô com medo. Lourenço já é mais velho, já. Tamo com três milhões de fos. Três milhões de fos indo para onde? Aqui. Pronto. Trinta vezes mais. E eu vou dar uns reburfs, né, galera? Tá precisando dar uns reburfs. Renascimento. Um, dois... Ué, fica? Como é que funciona isso aqui? Eu tenho que ter... É troféis? Ah, os renascimentos são baseados em troféis. Então eu tenho sempre de quinhentos. Beleza. O primeiro bebê que dá para derrotar aqui é qual? O Broca. O Broca. O nome do cara é Broca! Muito bom. Vamos lá. Será que é para ser tipo Broca? Aí eu vou estar no Broca. Três milhões. Eu tenho uns dez. Dá para ir? Não, quer dizer. É dez... Nossa. Que que não. Eu tenho três milhões e ele tem dez. Não deu, galera. Não deu, não deu. Não deu. Foi um pouco. Você pensou que foi pouco? Foi pouco? Foi um pouco, mano. Foi bem pouquinho assim. Tipo, bem pouco que a gente não ganhou essa daqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Volta para o mundo anterior, mano. A gente precisa fazer um pouco mais de dinheiro. Como é que vota? Retornar o parquinho. Vamos voltar para o parquinho. Aqui não dá não. Cadê? Cadê? Lorenzo? Ó. Desculpa aí, mano. Vou voltar aqui a batalha. Foi mal, Lorenzo. Qualquer coisa aí. Vamos. Batalha aqui normal, né? Pronto. Lorenzo me dá mil troféis. O Reborn vai ficar quanto? 500. Dá para... Aqui, ó. Tá legal. Tá legal. A gente vai quanto? 50% aqui. Mais um, mais um, Lorenzo. Vamos muito... Eita, eu estou sem força. Nossa. Vamos perder em três segundos. É brincadeira. Calma, Lorenzo. Calma. Vamos agora, Lorenzo. Tá se achando? Vamos, Lorenzo. Entra aí. Vencemo, vencemo, vencemo. Beleza. Estamos com o dinheiro. Renascimento. Tranquilo, tranquilo. Estamos bem. Aqui está com 100% no bônus de renascimento, né? Hum... Eu acho que agora já dá para ir para essa arena aqui e conseguir... Opa, tem uma coisa grátis ali, eu vi. Ah, não. Aquilo ali é do grupo. Ah, fico. Esse espeto aqui não dá. Então, o esquema, mano, é juntar um pouquinho para derrotar o Broca. O Broca, eu estou com muito medo dele, mano. Ele tem uma cara de bravo, né? 10 milhões. 10 milhões é rápido. Vamos lá, galera. Chega a hora do Broca. Broca e você, meu querido? Vamos. Joguei. Lá vai. Eu estou muito mais forte que o Broca. Não tem porque eu prender para ele. É. O que eu pensei. 6 mil troféus. Dá para dar um rebirth aqui. Deixa eu... Toma. Viu para 2 rebirths. Perfeito. Deixa eu ver bebês aqui. Equipar o Broca. O Broca já está. Não é para equipar mais de um... Não. O Broca é um pouquinho só mais forte. Mas nem vale tanto a pena sem o Broca, né? Falar a verdade. Pensei que o Broca era, tipo, mais insano. Já estou com tudo, já? Esse aqui é o máximo? Nossa, mas que tristeza, mano. Estou quase no clique máximo já. 4 mil troféus. Se eu invitar o Broca novo, dá para dar outro rebirth. Legal. Deixa eu ver. Broca. Entrou. Vamos. Entrou. Vamos. É, o Broca já era. Tem mais 11. E outro renascimento aqui. Ele é para quanto? Estamos bem. Estamos bem. Um presentinho. Eita, já tem um pet poderoso, hein? 4 minutos. Você viu um pet muito legal. E o Jacão. 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 É, o próximo vai enfrentar o Jacão, galera. 100. Peraí, pô. 100 milhões? Eu estou com 8. Peraí, jogo. Também aí brincou, não? Ficou que o 6 mil troféus vai fazer um com o 6 mil troféus. Não dá nada. Não dá nada. Opa. Ganhei um pet. O especial é vindicado. Vamos lá. Qual pet veio? Beleza. Ali é alienígena. Ali é alienígena. Ali é alienígena é bom. Vamos ver. É bom ou não é? Nossa senhora. É bom. Foi bom, né? Foi bom ficar feliz por 3 segundos, né? Foi 3 segundos muito felizes da minha vida aqui. E eu achei que ia ter um futuro. Mas não foi bom para a gente, não. Tem que derrotar o Tomé, que é o Thomas. O jogo traduziu para o Thomas. Tudo bem. Tudo bem. A gente tem que chegar um pouco. 100 milhões. Como é que está esse 100 milhões de nascimento? 10 mil pet. Eu queria juntar para comprar pet, mano. Mas não está para juntar nada. Eu vou esperar uns 3 minutos para conseguir abrir esse pet surpresa que pode ser muito bom. Dominos, Neymar. Vamos esperar. Rapaziada, aconteceu. Cheguei a 100 milhões. Eu vou abrir aqui. Eu vou lutar contra o Gekão. Primeiro derrotar o Gekão, né? Por favor. Está na hora de derrotar o primeiro Gekão. Vamos lá, Gekão. Não tem como. 100 milhões. Eu estou igual a ele. Não tem como. Gekão ganhar aqui. Não tem como. 30 mil vitórias. 2x. E a gente vai abrir o presente agora. Vai vir esse cara. E... Deixa eu ver se ele é bom. Não é bom. Que belê. Esperei à toa. Eu vou chorar. Quer dizer, ele é melhor que eu estava antes. Mas por 4.5 de posse para 5. Ai, ai. Eu pensei que ia ser feliz. Não fui feliz. Mas agora eu tenho o... O Gekão. Que é tipo, bem pouquinho a mais. E vamos tentar enfrentar o Bruce. O Bruce aqui ainda tem para levar surra, galera. Vamos lá. Bruce. E você, meu mano. Já estou clicando hoje da hora. Ok. Galera, eu vou te chamar por aqui para vocês gostaram. Gostou do seu like aí embaixo. Gostou do nosso aventura de bebês. Levando bebês para os cantos. Para os outros do Roblox. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Valeu. Beijos. Até mais. Beijos.